Pega e são as coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha pra mim que eu já sei que não entrou Agora arrependido quer voltar atrás Já deu você de suas mentiras mal voltadas E se não acredito mais em conto de fada Não adianta nem com a enxaria Não deu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador e sua marigosa Tua vez eu do lado a porcaria Que aqui você não ia ter mais Alô, ponteiro, tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Só me cansei, não me encordeira Se eu entrar, que ele vai encontrar Alô, ponteiro, tô ligando pra te avisar Que esse homem que sai, ele não pode mais subir Tá perfeito de entrar Já deu você de suas mentiras mal voltadas Que esse homem que não acredito mais em conto de fada Não pode ainda ver com a enxaria Desenvolveu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador e sua marigosa Tua vez eu do lado a porcaria Não me encordeira, que esse homem que sai, ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Não me encordeira, que esse homem que sai, ele não pode mais subir